Eu sou seguro, toma, toma, toma Que coisa louca, que tentação, eu nunca vi coisa igual Com linda e envolvente com seu jeito sensual Tá me beijando, tá me beijando Alucinado, menina, eu me pego e me mostro o meu dinheiro Até embaixo, desce, desce pra valer Me mostra como desce, eu quero ver Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Desce, com o teu corpo todo, quero ver você quebrado Vem pro capo, desce, balança Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Desce, com o teu corpo todo, quero ver você quebrado Com o teu corpo nessa e balança a mão Com esse jeito mesmo que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que pesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Com o teu Brasil Com o teu Brasil Com esse jeito mesmo que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que pesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Me mostra mais Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, com a outra na cintura e vai mexendo Desce, com o teu corpo todo, quero ver você quebrado Vem pro capo, desce, balança a mão na cabeça e vai descendo Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, com a outra na cintura e vai mexendo Desce, com o teu corpo todo, quero ver você quebrado Vem pro capo, desce, balança a mão na cabeça e vai descendo Desce, com o teu corpo todo, quer ver você quebrado Pro capo, desce, balança a mão na cabeça e vai descendo Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, com a outra na cintura e vai mexendo Desce, com o teu corpo todo, quero ver você quebrado Vem pro capo, desce e vai lançar, mamãe Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai descendo, desce Com esse teu corpo douro, quero ver você quebrar Vem pro capo, desce e vai lançar, vamos juntos Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já tô pissurado, olha que tesão Agora vem comigo, eu estou apaixonado Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já tô pissurado, olha que tesão Agora vem comigo, eu me senti Canta, salvador Desce, com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai descendo, desce Com esse teu corpo douro, quero ver você quebrar Vem pro capo, desce e vai lançar Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai descendo, desce Com esse teu corpo douro, quero ver você quebrar Vem pro capo, desce e vai lançar, desce Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Desce teu corpo todo, quero ver você quebrar E o carro mexe, balança, mamãe E a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Desce teu corpo todo, quero ver você quebrar E o carro mexe, joga!